Com uma história de um menino aqui de Joinville. Ele tem 15 anos de idade e mesmo assim tão novinho, ele surpreende quando o assunto é profissionalismo. Quer saber por quê? A gente vai mostrar agora na reportagem. E o ditado diz, filho de peixe, peixinho é, o João Pedro levou bem à risca. E cedo, o pai conta que flagrou ele aos 5 anos de idade, cortando o cabelo. E de lá pra cá, por vontade própria, o João só foi demonstrando mais e mais o sonho de vida. Também ser cabeleireiro. Ele estava em pé, em cima de um banquinho, com a maquininha, cortando o cabelo do cliente, com um cliente que já conhecia ele, que pediu pra poder deixar ele cortar o cabelo. E quando eu passei com o carro na frente do salão, ele já estava no banquinho cortando o cabelo do cliente. E lá pra cá, veio desenvolvendo, veio aprendendo. E está hoje aí, ajudando aí, trabalhando lá do pai, fazendo uma coisa bacana, né? E no dia a dia do salão, pai, filho, mãe, a tia do João Pedro e até o irmão mais novo, mesmo que ainda pouco, mas já está ali, olhando, ajuda de vez em quando, também quer seguir nas tesouras e nas máquinas de corte. O João Pedro, aos 12 anos se formou na profissão e aos 15, já tem bancada própria de trabalho e clientes bem satisfeitos. Então, um jovem aprendiz aí nesse vasto mercado, né? E ele está ali, parabéns, muito bom, gostei do corte. 35 anos de história, então, de pai pra filho. Eu que não sou boba nem nada, vou aproveitar um pouquinho aqui o talento do João Pedro, então. Ele começou tão cedo, vem se destacando. Eu vou aproveitar um pouquinho, pedir pra ele ajeitar um pouquinho aqui o meu cabelo, mas antes eu vou fazer umas perguntinhas, viu, João Pedro? Você que pediu, então, partiu de ti. Sim. Então, desde pequeno, já convivendo dentro do salão, né? Desde pequeno. E eu acabei me interessando pela profissão, porque desde sempre eu venho ajudando meu pai, varrendo salão, arrumando bancada, comecei a querer lavar cabelo, e assim, desde sempre, eu fui gostando de fazer isso, né? Até que um dia, meu pai me propôs a ideia de fazer um curso de cabeleiro, e era o que eu mais queria, entendeu? Então, já estava na minha mente. Aí, na hora que ele falou isso, eu já aceitei de cara, e aí, me inscreveram na escola lá, né? Me aceitaram, e eu comecei a fazer o curso como um adulto normal, né? E achei muito legal, e todo dia, três vezes por semana eu estava lá, eu achava muito legal, fazia tudo lá, passava horas lá fazendo o curso, né? E voltava pro salão, e já ia trabalhar aqui no salão, cortar cabelo aqui, então era sempre lá, aqui, sempre lá, aqui. Sempre gostei de fazer isso. E hoje eu estou aqui, né? Hoje a tua rotina é estudo, namorar um pouquinho, que eu já estou sabendo também, como é que é? É, minha rotina é mais ou menos isso aí que você falou, né? Eu acordo de manhã, pra escola de manhã, né? O meu turno aqui no salão é mais de tarde, né? De manhã eu estudo, de tarde eu trabalho. E de noite dá pra dar uma saída, claro, né? Tem que dar uma... Beijinho pra namorada aí. Isso, uma aproveitada. Beijinho, é. E aí, assim, ó, eu perguntei pro teu pai como é que fica essa coisa trabalhando do lado do outro. Dá umas tretinhas de vez em quando ou não? Dá, sempre tem, né? A questão de ser pai ao mesmo tempo, e já é também o patrão, entendeu? Então, tipo, tem umas... Às vezes uns conflitos, mas não é nada assim muito... Ah, mas dá. Dá, às vezes dá uma encrenquinha, é uma tesoura que um pega do outro, é um pente, alguma coisa assim. Mas a gente sempre se acerta no final, sempre normal. Tá, agora eu vou deixar, então, o João Pedro mostrar um pouquinho do trabalho dele aqui nos meus cabelos. Vamos ver. Então tá, né? Só uma ajeitadinha rápido, tem que voltar pra redação, enfim, mas eu quero aproveitar agora o finalzinho aqui do João Pedro, já que terminou tudo. João Pedro, 15 anos de idade, desde criancinha, desde os 5 anos, então, vivenciando, e hoje trabalhando. O que você tem a dizer pra que tenha um sonho, pra quem pensa, ah, vou esperar pra começar? Então, é... O que eu digo é pra seguir o sonho, né? Porque, assim, se você tem um sonho, você sempre focar nele, sempre colocar ele no topo, sendo aquilo que você quer e lutar por isso, eu creio que você chega no resultado, entendeu? E vai obter sucesso. Então... O teu sonho? O meu sonho é... É continuar aqui no salão, né? Claro, criar uma rede de salão, é o que eu imagino, né? Mas começando tudo aqui e continuar tocando o salão do meu pai. O meu sonho é que ele, se eu aposente com a minha mãe, eles comecem a curtir um pouco mais a vida passando o salão pra mim. E eu acabar entrando nesse rumo mesmo, assim, né? De cabeleireiro. E tentar ter o meu salão, o salão dos outros, a minha linha de salão, essas coisas assim. E essa é a minha ideia pro futuro, né? É uma ideia muito legal. Música E essa é a minha ideia pro futuro, né? E essa é a minha ideia pro futuro, né? Música E essa é a minha ideia pro futuro, né?